Ovo, tô precisando de um videogame novo. Compre esse pra mim. É muito salgado, minha netinha. Muito salgados? Ah, mas pro senhor não custa nada. É só o senhor fechar os olhos um pouquinho. Mas por que eu tenho que fechar os olhos? É que a minha mãe diz que o dia que o senhor fechar os olhos, a gente vai ficar muito rico.